Falta pouco para um dos momentos mais emocionantes da novela Jesus, a crucificação. As cenas foram gravadas no Marrocos, no norte da África, e o Domingo Espetacular acompanhou. Cenas impactantes. Aqui está o homem. Crucifica-o! E grandiosidade de cinema, que marcam um dos momentos mais importantes da história. A crucificação do Filho de Deus, Jesus de Nazaré. A superprodução da Record TV, Jesus, entra na reta final. E mostra em detalhes o percurso da Via Dolorosa até a cruz. A equipe do Domingo Espetacular acompanhou os bastidores das gravações. A imagem das três cruzes ali no alto da montanha é uma imagem que acho que todo mundo tem na cabeça. E aí quando a gente fica de fronte para aquilo, olhando com aquele pôr do sol, aquele sol na noite, é uma coisa impressionante, mas é muito forte. De uma energia muito forte de fazer essa sequência, foi muito bom. 15 dias de gravação, mais de 200 cenas captadas. 300 profissionais envolvidos, entre brasileiros e estrangeiros. Estamos em Wazazat, no Marrocos. São dezenas de pessoas no set de filmagem. No entorno estão técnicos, produtores, coadjuvantes, e parte dos 50 atores que viajaram para as gravações da novela. Quatro câmeras de última geração foram utilizadas na captação das imagens. Nos bastidores, 160 profissionais envolvidos. O sofrimento de Cristo tem início quando o governador, Romano Ponsos Pilatos, lava as mãos e deixa o destino do Filho de Deus com o povo. E a multidão pede que Jesus seja crucificado. Eu incito a população a soltar barrabás, eu mando açoitá-lo, eu armo também a situação para que ele seja crucificado. Eu ainda vou até a crucificação e fico assistindo, e ainda fico dizendo coisas para ele, assim, falando, você não é o rei dos judeus, então desce daí agora. Após apanhar e ser empurrado de um lado para o outro pelos oficiais romanos, Jesus recebe uma coroa de espinhos. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia. Já bastante ferido, o Messias começa a caminhada que ficou conhecida como Via Dolorosa. Daí a sua cruz, rei dos judeus. A equipe da novela traduziu imagens fortes toda a dor dessa jornada. O sofrimento dele na cena é quase como se o diretor, não, não, vamos aproveitar, vamos pregar ele na cena para ele sentir mesmo o que aconteceu. Porque, assim, passa essa dor intensa quando você está assistindo. E se isso acontece, é sinal de duas coisas. Uma tremenda direção e um ator fantástico para executar esse trabalho. As cenas foram elaboradas a partir de estudos detalhados da época em que viveu Jesus. Este historiador e arqueólogo explica que há um trabalho muito refinado de reconstituição de maquiagem, cabelos e roupas. É feita também e principalmente por meio de iconografia, de imagens, de pinturas antigas, de estatuária antiga, que mostram a penteada de cabelo, como é que a pessoa se vestia. Isso tudo para chegar o mais próximo do que está descrito nos livros sagrados. Procurou, primeiro, se inspirar bastante no texto bíblico, que eu acho que é fundamental porque é o que serve de base e é também aquilo que as pessoas vão reconhecer. E os atores sentiram o peso da responsabilidade. Talvez seja a história mais conhecida do mundo e cada vez que você fala dela, surge uma coisa nova. Há alguma coisa diferente para ser descoberta. Nas sequências levadas ao ar, Maria se desespera ao ver o sofrimento do filho. É meu filho. Tente piedade. Meu menino. Não chorem por mim. Chorem antes por vocês. Durante a Via Dolorosa, o Filho de Deus reconhece pessoas que foram auxiliadas por ele. Estenda a sua mão. Perto do local onde vai ser crucificado, Jesus vê um homem pregando uma placa com seu nome. Agora, a grande expectativa é para as cenas decisivas da crucificação. Essas imagens foram registradas nos bastidores. Eu vou dizer uma coisa. Se até agora a pessoa não ficou impressionada com todas as produções da Record, isso aqui vai ser arrebatador. Eu tenho certeza absoluta. A performance de Dudu Azevedo durante as gravações impressionou a equipe. Todo set ficou emocionado, porque ficou uma coisa muito real, né? E ele também incorporou aquele personagem, né? Quando eu estou concentrado, eu estou com a força necessária para a cena, com a emoção necessária para a cena ali, em conexão comigo. Foram cinco horas de preparação para gravar a cena. Jesus foi chicoteado durante o caminho e carregou uma cruz que o encheu de ferimentos. São muitas feridas no corpo e eu estou sem camisa, sem roupa, né? Só com uma pequena veste aqui e de uma necessidade de entrega muito grande, assim. No local para onde Jesus é levado, dois ladrões já estão crucificados. Segundo o Dudu Azevedo, o papel deixou marcas profundas na vida dele. Desde o início, eu quis muito que tudo isso me transformasse. Eu quero ser esse canal, eu quero estar nesse lugar da maneira mais plena que eu puder, tá? Eu não quero... Eu não quero estar aqui pensando na minha carreira, não quero estar aqui pelo meu ego, não quero estar aqui pela... pela minha realização pessoal. Eu quero fundamentalmente estar aqui para ser um instrumento dessa coisa, desse movimento tão grandioso que é. O capítulo especial com a crucificação de Jesus Perdoe-se... porque não sabem o que fazem.